Música Hospital Indonésia exige o governo Timor-Leste atual pagamento para paciente e transferência será Diretor Nacional de Apoio e Serviço Hospitalar Carlos de Carvalho Buterza Tete no Hospital Síria e Indonésia Durante 5 pacientes Timor-Leste O tratamento exigiona o governo Timor-Leste O pagamento para Tinegne Carlos reconhece que Tinegne O governo se deu o pagamento para o hospital Síria E estrangeiro No familia paciente Síria Acompaña Moras Moss se deu o que tan subsídio Acompaña Moras 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 eu não sei se eu acolhava o processo. Finanças e finanças de rarca? Finanças do Ministério do Saúde? Ministério do Ministério do Saúde. Mas eu não sei se concentrar em casa. Eu me percalo e verifico em bairro. Eu me percalo, eu me percalo. Eu me percalo custo de renda. Eu me percalo que ele vai atingir. Ele vai atingir com a indiretura de finanças. Ele vai aprovar o indiretura de finanças. O que é o Ministério da Finanças? Também é o que é o que é? Não, não é? Não, não é? e o nome do Hospital Seluc e a Malaya, no Singapura. Agustinho da Costa, Aginha Lola, Xiamen.